Salve, salve família Web Rádio Verdão, muito boa noite. É, hoje tem, tem Verdão pelo Brasileirão 2024. Palmeiras joga na Arena Barueri. Não, não é aqui no Allianz Parque, é na Arena Barueri. Aqui está aí com o evento, com shows. Então hoje não teremos o Palmeiras na nossa casa. Jogaremos lá na Arena Barueri. Como bem diz o Abel Ferreira, não é a nossa casa. A gente não se sente à vontade jogando em Barueri. Mas é o que tem para hoje. Então o torcedor sofre um pouco para ir até Barueri. Por isso que os últimos jogos têm sido com pouco público. Mas o Palmeiras tem que cumprir o seu compromisso aí diante do Internacional de Porto Alegre pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vem com mudanças mais uma vez. Provavelmente o Palmeiras vem aí com o time titular hoje, considerado titular para esse jogo que é importantíssimo. O Palmeiras conquistar a segunda vitória do Campeonato Brasileiro, o segundo jogo, mantendo 100% de aproveitamento. Então fica ligado aí, ativa o sininho lá no YouTube. Assim que começar a transmissão ele avisa você e você vem acompanhar com a gente esse jogão de logo mais à noite. Aproveita também, segue as nossas redes sociais, vai lá, curte, compartilha, avisa o seu amigo palmeirense, a sua amiga palmeirense, o tio, o vovô, todo mundo aí que é palmeirense. avisa lá, manda seguir as redes sociais da Web Rádio Verdão, tá bom? Então fica ligado aí que daqui a pouquinho você será notificado. Exatamente, daqui a pouco tem Palmeiras e Inter de Porto Alegre lá na Arena Baruri. Você acompanha tudo ao vivo aqui pela Web Rádio Verdão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho